Oi pessoal, sou o Vitor Ribeiro da Rádio Nacional, estou aqui no Palácio do Planalto, onde agora há pouco o presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e concedeu também uma entrevista coletiva. Guaidó agradeceu o apoio de países do Grupo de Lima, como o Brasil, e também disse que quer fazer uma transição democrática pacífica na Venezuela, inclusive garantindo direitos ao atual presidente do país, Nicolás Maduro, a quem Guaidó tratou como ditador. Guaidó disse que após receber ameaças, está avaliando se volta ou não à Venezuela e até segunda-feira deve tomar uma decisão a esse respeito. Se voltar, ele também deve pensar como fará esse processo de volta à Venezuela. Oi, eu sou Tatiane Costa, da TV Brasil em São Luís. Nesta quinta-feira é celebrado o dia mundial da doença rara. Hoje a gente conversou com alguns pacientes e também com familiares que falaram sobre as dificuldades de diagnóstico e também de tratamento de algumas dessas doenças. A matéria vai ao ar na TV Brasil. Oi, gente, eu sou Igor Santos, da TV Brasil, e assim como o Rafael Monteiro, da Rádio Nacional, eu também estive aqui na CBF para acompanhar a primeira convocação da Seleção Brasileira em 2019 para os amistosos contra o Panamá e a República de Checa. E para você que não acompanhou, um grande destaque foi a convocação do atacante Vinícius Júnior do Real Madrid. A repercussão dessa lista e também as declarações do técnico Tite nessa entrevista coletiva, você acompanha no programa Estádio, às sete e meia da noite, na TV Brasil.